Oi YouTube, Kiwi Clicker mais uma vez aqui pra vocês, nesse jogo que o Bapu tá destruindo ele, porque vocês clicam tudo pra mim e deixa tudo mais facinho, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, a gente tá derretendo esse jogo. Tá aqui ó, bem-vindo de volta às terras do Kiwi, seus Kiwis trabalharam por esse tempo aqui ó, dá até dó, eles fizeram isso aqui ó, mais 1800% de fortificar e mais 2.18 oxtilhão de moeda, mais 60 moedas rosas aqui, beleza, e aí basicamente o que que tá acontecendo aqui né, deixa eu colocar vocês aqui em cima, agora o negócio tá tipo, absurdo do absurdo do absurdo, é, tá muito, mais 8.571% de fortificar, tá tudo possível, aqui, tamo com 646 moedas pra gastar, se a gente resetar mais 755, é isso, é, é, o multiplicador de tudo, mais 76% e eu entrei entre a última vez e essa, basicamente pra, sei lá, só pra ver qual é que é, o, como que chama, o Alpon ficou criando um monte de poção, e aí, por que ficar criando poção, ele mesmo taca poção nível 1, no, nas coisas aqui, e, e ele tá quase upando pro, pro próximo nível, porque o, 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 no primeiro nível já, que atira poção velha ao fazer uma nova, então, por isso que tá tudo, tá tudo com tier 1 de poção, porque ele ficou criando poção, ele, 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 acaba o tempinho, ele taca poção que tá na mão dele, e começa a fazer outra, então, ele é fodão, aí, ó, ele fica atacando poção, sem parar, e é bem rápido o que faz a poção, é, e aí, por eu ter entrado esse, né, da última vez pra agora, eu fiquei clicando naquele homem secreto que faz, e aí, é, quando você clica, chega esses cartãozinhos aqui em cima, então, vamos lá, ó, vamos, coisas atuais, mais 60%, vai, que se foda, distribui 3 poções, vai lá, é, avança 5 horas, ainda não, coisas atuais, mais 90%, WeWi felizão por 5 minutos, cliquei que ele tá felizão, não sei, chegar em 2000, fazer seu WeWi é muito feliz, sei lá, eu só cliquei nas coisas, avança 5 horas, avançou 5 horas, que se foda, ahn, tá, eu tô ganhando uns ativements aleatórios aqui, deixa eu colocar aqui o rei, eu já vou fazer vocês clicarem, gente, mas calma, espera um pouquinho, espera um pouquinho, só deixa a gente ganhar mais um pouquinho aqui, peidou, aí, é 1186, tava em 700, foi pra 1186, aí aqui tá em 706, ó, 706 aqui, coisa pra caramba, eu acho que não vale a pena mandar vocês clicarem agora, só que vale, eu acho que não vai conseguir mais nenhum rei, eu acho que é melhor resetar mesmo, eu vou resetar mesmo, e resetando, a gente vai conseguir chegar na coroa, mais uma coroa, só o Chico, não, não, vou resetar antes, aí, o que que é isso aqui? Lancho, ahn, aqui, ó, por wi-wi felizão, ó, lancho, 3 minutos, lancho, por isso que ele fica feliz, porque ele fica lancho, ele fica cheio de lancho, é isso, e aí a gente vai conseguir mais uma coroa pra liberar o lixo, ai, dessa vez não tem, uma das vezes que eu entrei, tinha um moleque atrás desses kiwi aqui, eu colocava o mouse, era um, era um kiwizinho com um óculos, um óculos, juliette, mas ele não tá aqui agora, acho que ele é raro, ele é raro, É, não é esse aqui não, gente, ele tá com o juliette, juliette, tá, vou resetar, gente, vamos resetar aqui, Ahn, ainda não, peraí, porque como que a gente vai pegar a terceira, a terceira coroa? Eu não vou pegar de baixo pra cima não, eu vou pegar pelo lado, eu vou pegar esse aqui, ó, além da coroa, o que que é isso? Parte do ki abre qualquer porta. 60 mil? 60 mil? Eita porra, mano, ah, 900 aqui, a gente vai transceder então, deixa eu fazer um negócio antes, eu vou pegar uma profissão, vou pegar a profissão de, aqui, já a profissão, e pegar, deixa eu ver o que esse aqui faz, fortifica quando fica feliz, espelha e flecha, fortifica. Pronto, pegando ele já, é, ele tá felizão ainda, né, é, ele começa a upar desde cedo, desde criancinha ele upa. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Uhuuu, tá. Calma, depois eu vejo isso aí. Depois eu vejo isso aí, gente. Deixa eu upar aqui, vamos pegar a terceira coroa. Aí, multiplica aqui o Whisper e sacola em 2. Aí, sobrou 700. Vamos pegar mais AK aqui, ó. Mais 20 de munição, 67% de velocidade de recarga, mais 20 de munição, mais 67% de velocidade de recarga, e o último é o Kiwi, Kiwilashnikov recebe munição ilimitada. Já era. Já era, já era. Tiro ilimitado agora, se foda. Se foda, se foda. Agora já era. Vamos matar ele por enquanto mesmo. É... E vamos ver o lixo. O que libera o lixo aqui? Quem é ele? Arraste cascas até as estações. Melhore cascontos, mais X, ganhando giro. Há uma forma de aumentar suas chances. Resetador. Bônus por cada casconto. Chance de usar essa casca. 800% Chico verde, mais um casconto. 20% Chico cinza, menos um casconto. Essa casca... É um jogo... É uma renda extra, mano? É uma renda extra o bagulho? Ah, ó. Virou tudo. Virou isso. Deixa eu pegar isso aqui. Se eu coloco em algum lugar... Ah, é, ó. Filha da puta. Tá menos 10% de ganho nisso aqui. Eu gasto... Eu gasto as... As moedas rosa. Aí, agora voltou. Não, não voltou. Voltou. Ah, voltou no 0x0. Tá. Eu posso usar 6 vezes em cada lugar. Eu tenho 2 só. Eu só tenho 2. Então é isso. Ok. Ah, ó. Liberou mais um. Porque a gente pegou mais uma coroa. Apostador... Da Kiwi... Não. Da Kiwi... Não. Não, não. Apostador da Kiwi Lima. Entregue dinheiro em vez de Kiwi. Perca 50% de moeda a cada 20 segundos. Ah, tá. Eu não preciso girar a roleta da... Oh, que absurdo. Eu preciso girar a roleta do jogo de azar. Vamos ver. Eu vou pegar isso aqui. Deixa eu resetar já. Kiwi Lima é foda, mano. Kiwi Lima é foda. Tá, então, ó. Ahn... Deixa eu pegar isso aqui mesmo. Eu não consigo upar nada. Calma aí, calma aí, gente. Não, a tradução disso aqui é incrível, mano. Mais 24. Entregue moeda ao invés de Kiwi. Então, se eu descer aqui... Então, se eu descer aqui... Ah, eu não entendi. Não, eu não entendi. Eu ganhei um trilhão. Eu fico perdendo a cada 20 segundos. Eu pego 50% do meu dinheiro. O Fui Almoçar me ganhou pra sempre. O Fui Almoçar foi incrível. Acho que eu escolhi um, né? Ah, eu vou perder 50% de novo. Ativa o BAPO que nós chega. Não, mas então... Entregue moeda ao invés de Kiwi. Eu tenho que entregar um trilhão? É isso? Acho que eu tenho que entregar um trilhão. Mas tá 0% ainda. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Entregue moeda ao invés de Kiwi. Então, eu vou... Por isso, eu vou perder 50% de moeda a cada 20 segundos. Então, eu tenho que perder... Um trilhão em algum... O que aconteceu? Eu cliquei. Eu cliquei na Lua. Eu cliquei na Lua sem querer. O que que tem na Lua? O que que é isso? Ah, porque ele brilhou foguete ali, ó. Tem um foguete aqui atrás. Foi por causa disso aqui. Ah, e foi porque a gente comprou pra ir de uma coroa a outra. WTF, mano? É, por enquanto não tem nada aqui. Eu acho que eu tenho que comprar aquele olho de 60 mil lá. Ainda estamos embaixo. Agora entendemos o spoiler, é verdade. E aí, ó, 0,01% chegou ali, gente. Então, realmente é isso. A gente tem que chegar e... entregar um trilhão. Esse meio... Eita, porra, 3? Sorte em 7 cascas. Eita, é raridade real. Arqueiro extra por 10 mil... Ih, caralho. Peraí que eu já vou liberar vocês, gente. Não precisa clicar no Kiwi, eu tô entregando... Não, eu tô entregando dinheiro no meu lugar, mas eu tenho que ganhar o dinheiro. Eu tenho que clicar no Kiwi pra pegarem aqui. Ah, eu tô entregando... Ah, eles não tão pegando aqui? Mais e mais? É, não, tá aumentando aqui, sim. Tá aumentando aqui, sim. Quanto mais eu aumento aqui, eles ainda tão pegando... Ah, o dinheiro aqui. Ai, por isso que não precisa clicar aqui. Porque ele meio que tá pegando o próprio dinheiro. Ah, agora eu entendi por que não tá o Kiwi ali. É umas moedas. É um Kiwi dourado. Na verdade, dinheiro que tá ali embaixo. Ah! É que é legal ficar clicando neles, de qualquer forma, gente. Mas tá, agora então vamos lá, gente. Manda braba. Manda braba, então. Atira aí, gente. Atira aí. Não é pra clicar no Kiwi, gente. É só numa guarita. X-ray, X-ray. X-ray é a melhor coisa. X-ray é a melhor coisa, X-ray é a melhor coisa. Ó, o rei agora, o rei agora, o rei agora. Ixi, agora vai. Agora vai, agora vai. Nossa senhora, eu tô entregando. Vou entregar um milhão. Agora o rei, agora o rei, agora o rei. Clica no rei, clica no rei, gente. Clica no rei. Ó, pegamos mais um, pegamos mais um já. Vamos pegar mais, vamos pegar mais. Vamos chegar no mais quatro, por aí. Mais um rei, mais um rei, mais um rei. Boa. Mais um rei. Meu Deus do céu. O que tem aqui? Subir três poções. Arqueiro extra. Sei lá. Vai mais arqueiro, então. Nossa senhora, quanto arqueiro. Puta merda. Ó, foi mais dois, já foi mais dois ali na posse. Meu Deus do céu. Ih, vai ficar mais três. Vai chegar no mais três. Olha como serve, meu Deus. Mais três. Um setilhão. Um setilhão. Um setilhão, a gente vai pro mais quatro. Ih, tá quase nível dois aqui. O que que vai liberar? 35% de chance de nível maior por poção. Boa. Aí. O pô. O pô ao i. Boa. Agora vai, agora vai. Agora que se foda. Minha arma é tiro infinito. Olha o que eu ia atirando pra caralho. Meu Deus. Vou liberar umas poçãozinhas aí pra ir mais ainda. Sorte em sete cascas. Ah, então as próximas sete cascas eu vou ter sorte, é isso? É, ó. As próximas sete, ó. 100% de chance. Mais um casconto. Mais três cascontos. Ah, maneiro, maneiro. Bônus por cada casconto. 30% no QE, no Cursor, no Fusque. No Saculudo e no Maguarita é mais 20%. No Castelo é mais 10%. Tá. O Sacudo. O Sacudo é... Mais 275. Mano, eu acho que não vai chegar. Se torna incapaz de comprar upgrade. Por quê? Por que eu ficaria incapaz de comprar upgrade? Fiquei pobre demais? Fiquei muito pobre, gente. E marré, marré, marré. É, eu acho que ia no mais quatro. Não vai não, gente. Não, é subbeat não vai mudar muita coisa. Porque as coisas já estão com poção. Já vai com poção tier 3. Só se chegar um tier 7. Ah, já tá acabando. Acabou todas as poções. E aí, deram o sub. Deram o sub, deram o sub. Nossa, veio tier 1, tier 2, tier 1. A sorte não está conosco. Ah, dá pra aprimorar. Dá pra aprimorar. Atacar duas poções no tier 1. Vira uma tier 2. 1.41%. Mano, não vai dar não, gente. Não tem como dar certo isso. Acho que a melhor coisa que eu posso fazer é resetar. Ou acabar, né? No caso, acabar e continuar vendo o que vai rolar. Eu vou só parar a aposta. Eu vou parar o ganho bônus aqui. A gente continua a run. Pronto. Agora tem que comprar. Agora voltou a ser kiwi. Agora compra tudo, gente. Compra o fusca e o kiwi. Manda comprar aí. Manda comprar. É, agora tem que voltar a clicar no kiwi. Tem que mandar clicar no kiwi. Tem que mandar clicar no kiwi. Eu queria fazer uns jogos de azar aí, mano. Fazer uns jogos de azar aqui com o sacoludo. Sacoludo. Vamos ver. Ah, vai dar 100%, né? Então acho que é melhor nem gastar. Mas será que quando eu reseto, eu perco isso? Acho que não, né? É, jogos da sorte, né? Porque os próximos sete, eu vou ter sorte com certeza. Será que perde essa sorte absoluta que eu tenho? Agora foi, agora foi. Esse papo perde. Pô, que merda. Que merda. Oh, senhor. Tem que pegar mais Kiwi Tem que clicar muito no Kiwi O rei, o rei Chegou muito rápido, gente Deixa eu ver o que poderia fazer Porque 4, 5, 4, 5 Mais 3 90% Resetador Melhor com as contas Ganhando giro, tá É realmente um jogo de azar Ah, ficou após o reset É verdade Ficou aqui, ó Tá 0%, mas continuou Eu resetei E tá aqui ainda Mas eu não sei se fica esse bônus aqui, ó Essa sorte de 7 cascas Por isso que eu tô em dúvida Será que vale a pena o resetar? Tá, talvez Resetar E o tanto que eu vou ganhar aqui Que é 346 Eu gasto no lixo Pra upar tudo 30% Aqui, ó Acho que é uma boa Peraí Calma, calma, calma Tirei vocês, tirei vocês Tirei vocês Rapidão Rapidão, rapidão, rapidão Essa tá no lixo Sai, cês tão aqui ainda O que cês tão fazendo aqui? Eu tirei vocês já Xô 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 Nois não quer sair Cês Cês viraram O cerne Vou resetar Cês não saem dali É, pararam Pararam Ah não, cês voltaram Cês voltaram Bom, tá Não, pararam Pararam Tá Ah, continuou aqui, ó Continuou Sorte Agora eu vou lá e pego Esse aqui, ó 100% de chance De dar mais 3 Casconto Aí, ó Rodou Mais 3 130% Mais uma vez Porque aqui é o que gira Aqui é o que dá mais coisa 160% É, 190% Aí, ó 220% Aí agora Uma boa Seria Talvez Ahn O carro Eu acho que o carro O Fusca Ele é bom Porque lá mais no endgame Por mais que up tudo Acaba faltando Que o I Sempre Sempre falta que o I E aí talvez o carro Dando muito mais Ajude bastante Presente misterioso Eu vou entregar um aqui 190% Ah, porque aqui já é 30%, né Mais aqui também 190% E aqui na sacola Boa 160% Nossa, é 60% É Boa Agora dá pra ligar vocês? Agora tá bem mais avançado tudo Pode ir, gente Pode ir 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 Boa Onde é Eu estou jogando Kiwi Clicker. É um jogo de clicker, que eu não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito de jogos de idle e de clicker, então eu estou jogando Kiwi Clicker, é o nome, mas é em português, então é traduzido em português. O chat também pode jogar, vocês podem jogar, vocês podem só escrever esses comentários no chat, para me ajudar a construir mais Kiwis e mais dinheiro para comprar novos upgrades. Obrigado, BadBuyHalo. Eu estou realmente no endgame, não realmente no endgame, mas no endgame, então eu não sei se vocês vão entender tudo o que está acontecendo agora. Porque tem muita coisa, tem muita coisa acontecendo agora. Essa é a habilidade, a skill tree, e eu já comprei muita coisa, então, sim, esse é o ponto que estou acontecendo agora. Obrigado, obrigado. É divertido? Ah, eu adoro jogo clicker. Sempre gostei muito. Boa, 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 boa. Ah, seis. Preciso de seis aqui. Não, peraí, tem aqui. Ó, tá. Será que vale a pena? Será? Essa é a pergunta que sempre, sempre acontece. Sim. Ah, se vocês me dêem um pouco de subscrever, vocês só tiram alguma potência, isso me ajuda muito. Ou se vocês só... como eu posso dizer em inglês? Como que é destacar mensagem em inglês? Eu não sei como que é em inglês. Porque eu só sei destacar mensagem, como que é escrito mesmo aqui na Twitch. Um alcanço de mensagem, não sei. Um alcanço de mensagem. Se vocês alcançam uma mensagem aqui no chat, vocês podem ver uma kill wheel com seu nome. Apenas descer e entrar no castelo. Agora posso juntar poção. Ae, poção nível 2. O tanto que ta dropando, meu Deus do céu. O chat e o jogo ta fritando. Eu vou tirar vocês de clicar no rei. Porque vocês estão acabando com o rei antes da hora. Quem que ta acabando com o rei antes da hora? Será que a... Romon? Eu não sei, mano. Ela nem sai que morre o rei. Aí, ó. Acho que é a Romon que fica atirando flecha. Não foi uma boa escolha. Nível 2. Ae, nível 3. Nossa, vai ter com um nível alto. Merda! Obrigado pelo sub. Gabriel. Briantemi. Rotmich. Yehel Partner. Orionine. Celsop. Randoninho. Obrigado aí, obrigado aí. Nível 3 aí. Nível 4. Boa. Ok, vamos lá. 207. Multiplica tudo Aumenta 1% Ah, legal Isso aqui é interessante 300, 3 mil Ai Deixa eu comprar uns assim Só pra avançar mais Vamos avançar mais É, filha da mãe Popomão Fica ela tirando Como que eu tiro ela de ficar tirando É ela que mata O rei Arrombar Aí eu não tenho como ganhar muito Eu tenho que tacar poção no rei Pra ele valer muito Como assim Uma bandeirinha do lado Tomou é poucas Então derrete tudo Derrete o rei rapidão Mano, a gente precisa de 5 coroas Faltam 2 Dois nível 4 Uma bandeirinha que faz parar e atirar no boss Será que não é depois? Quando upa isso? Não, parece que não É porque não tá aqui não, velho Não tá aqui não Será que se eu salvar, sair e voltar Talvez apareça a bandeira? Boa noite Boa noite, boa noite Tá, eu vou salvar então Salva Sai Vamos voltar, vamos voltar Nossa, o silêncio O silêncio Até aqui É, não sei que bandeira é essa não Não sei que bandeira é essa É, nada ainda Você vai depois... Não, então. Talvez seja um upgrade que dê pra desabilitar isso. Nossa, mas que... É bem ruim, então, pegar um que atira. Podia ter pego o que fortifica. Agora já foi. Agora já foi. Aí! Que saco! Não! Ela opou. Quenta por cento de bônus de uma guarita pra tudo. Caralho, olha. Sozinha. Uma guarita já chega muito. Vocês também tão mandando muito, mas... Ah, aqui, ó. Muda-se... Ui, ui, atira nos reis. Aí, ó. Roncar e dormir. Caçar rei kiwi. Aí, ó. Boa. É agora. Agora foi, agora foi. Liberou agora. Era isso. Tinha que esperar o pau um nível. Agora sim, agora sim. Tá aí, Shadow. Mandou sem bito. Tem que dormir, tem que trabalhar amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado por passar aí. Agora vamos, ó. Dois, um, dois, três. Dois. Três. Quatro, cinco. É, o barulhinho da uma guarita agora é infinito. Vamos ver o cinco, como que vem. Ó, 119. Só de aplicar isso aqui. Meu Deus do céu. Tira no rei, tira no rei, gente. Boa, boa, boa. A poção não entrega muito, então. Caralho. Tentar fazer a poção máxima que tem. É a sete? Não sei agora. Bota pra bater no rei depois da poção. Ah, mas a gente debulha a hora que quiser. É que eu não tava clicando. Eu não preciso de mais poções. Ok. Tem muita poção já. Nossa, é isso aqui? Eita, porra. Nível seis. Nível seis é o máximo? Veio direto nível seis. Tá, porra. Nossa, precisa de mais kiwi, gente. Precisa fazer mais kiwi. Atira no kiwi. Atira no kiwi. É, não tá chegando. Não tá passando direito os bichinhos. Porque, ó. Olha como tá o gráfico aqui, ó. O gráfico tá no vermelho. Toda hora já... Hora que bate, já volta tudo. A produção de kiwi tá baixa. Tem que ocupar o fusca e o kiwi. Fusca e kiwi. Fusca e kiwi. Opa, fusca e kiwi. Tirando com o yek. Tirando com o kiwi. Boa, 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 boa. Mano, eu vou tacar a posição nível seis. Porque eu acho que é a máxima. Tem nível sete? Tem como juntar dois nível seis pra pegar sete? Paulo, obrigado pro sub, smiley. Seis meses, obrigado. Porque se não tiver, eu já taco já. Acho que não tem, acho que não tem. Olha lá. 170. Nossa, vale bastantão. Foi, 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 foi. 600. Já tô com 600 pontos aqui. Minha nossa. Aumenta o efeito dos reis pra cada profissão em 50%. Isso aqui seria o quê? Até três reis são aprisionados. Não, então isso aqui é o reis. Bebem poção e regurgitam. Vai ser de oportunidade de poção melhor. Melhor, então tá. Então vale a pena fazer isso. Ó, essa aqui é bom. Aumenta o efeito dos reis pra cada profissão em mais 50%. Multiplica tudo, aumenta em 1% pra cada profissão. Deixa eu ver, tem o 23 ainda. É muito caro já. 60 mil. É, muito caro agora. Agora chegamos na parede, mesmo com vocês jogando. O máximo que a gente poderia fazer, talvez, é rejogar essas penitências aqui, ó. E tentar pegar mais porcentagem. Comece com o rei e ele ser a sua única fonte. Tentar chegar mais longe, sabe? Porque agora a gente upou bem mais as coisas. Talvez a gente consiga mais. Mais dessa forma. Penitência é legal. É, dá um... Dá um... Dá um... Sabe? Dá um chelanzinho. Dá um chelengo. Com tirulinhos. Pelo menos 50% em todos já fica legal. É, vem até onde chega, né? Um chelengos legal. Eu vou ver se consigo fazer outra passão nível 6. E aí matando mais dois reis aqui, de boa. A gente reseta. Ó, eu vou pegar a penitência aqui, ó. De comece com um rei. Ah, ele ser a sua única fonte. É... Tentar chegar em 50%. Tentar ver até onde chega. Quando aqui é sequencial. A gente vê. Nível 1, nível 1. Nível 2. Tá. Aqui é 7% a volta do QE. Como assim? 7% o quê? Ah, isso aqui? 7%. Tem que completar 100% pra vir mais um rei. Ou seja, tamo travado. Aí a gente precisa de poção foda pra conseguir avançar mais. 7% faz muito tempo. Olha, 7% faz muito tempo já. Poderia me contar uma história de dormir com uma palavra de tamanho? Sim. É isso. Boa. Não, mas eu já tenho dois reis na espera aqui. Eu tenho dois reis na... Só apertando o botão. Então eu vou esperar pegar a opção nível 6. E aí eu ativo um rei. Eu já vou ativar. De nada, de nada, gente. O humor do QE muda alguma coisa? Ganhar mais dinheiro. Ó, exaurir. Eles ficam todos tristes, mas ganham 10% a mais de grana. Ou premiar, que eles ficam felizinhos, só que eu ganho 20% a menos. Não sei se isso muda alguma coisa em algum momento mesmo, assim. Ou é só realmente visual. Não sei. Já que a gente tá clicando pouco, então... Você tem que apertar mais, gente. Você tem que mandar exclamação mais aí. Senão não funciona. Funciona mais, é sério. Quanto mais você dá uma exclamação, clique. Kiwi. Mais vai saindo mesmo. Aí, ó. Como tá indo. Agora vai mais, ó. Porque se não mudar nada, além de grana, é melhor deixar eles tudo fodidos mesmo. Tadinhos! Como ousa falar que é melhor deixar eles todos fodidos? Tadinhos! Eles todos capengas! Coisa feia! Que o Kiwi todo triste, capengas, fudido. Pior que eles ficam, mano. Eles ficam todos tristes, capengas e fudidos mesmo. Vai, por favor. Uma poçãozinha. Nível 6. Vamos! Vamos! Oh, Slyar. Nível 3. Eu tô com uma nível 2, uma nível 3, nível 4, nível 5. Oh, Laiá! Meu Deus do céu! Deixa eles... Extremamente fizeram... Não, deixa eles felizinhos. É, eles vão ficar felizinhos agora. Aê, poção! Nível 1. Oh, não é possível, mano. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Aê, a poçãozinha é boa. A poçãozinha é boa aí que mandaram. Se eu alternar entre Clique e Kiwi e Clique X-Ray, o bot não bloqueia. Faz isso. Ih, olha lá! Caralho! 2, nível 5 já direto? Ah, porra! Então, peraí. Já que tem 2 Reis esperando, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver se vem a poção no V1, que aí dá pra fazer pelo menos umas 6, umas 5. É bom. Pra mais uma poção, então. Mais uma poçãozinha, mais uma poçãozinha. Clique QI, clique X-Ray. Clique QI, clique X-Ray. Clique QI, clique X-Ray. Boa. Então, vamos primeiro aqui. Vamos primeiro aqui. Aê. Já ganhei 272. Nossa senhora, 272. Clique no Rei, gente. Atira no Rei, atira no Rei. Boa, 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 boa. Boa, gente, boa. Volta, volta pro QI e Maguarita. QI e Maguarita, QI e Maguarita. Que é X-Ray, X-Ray, né? Aí, boa, agora Rei de novo. 217. Nossa, vou ganhar mil. Nice, nice, nice. Boa. Aê. Agora, vamos pegar a Penitência aqui. Agora, só vai vir Rei, gente. Pegar o Alquimista, então. Modificar o Pomão. Tá, tá vindo já uns. Ó, o que que tem que fazer nesse aqui, gente? Comece com o Rei, ele ser a sua única fonte. Então, o único jeito... Vocês não tão ganhando nada, gente. O único jeito de ganhar grana é com o Rei. Vamos ver quão longe a gente chega. Será que era melhor com o da poção? Creio que sim. Acho que dá pra chegar aqui. Opa, o máximo aqui. Ah, não. Vocês também ganham. Vocês entrando aqui também ganha. Também ganha. Ah, para de... Para de... Para de matar o Rei. Para de matar o Rei, gente. Passar o nível 1 aqui. Aí, beleza. Ih, meu Deus do céu. Tá vindo um monte de Rei, não. Puta, o pior é que tá vindo um pouquinho, mano. Entra aí, gente. Vocês entrando ajuda também. Tem que chegar em... 100... Quintilhões? Creio que seja isso. É bastante. Vou ter que upar mais aqui para ganhar mais ponto de... Será que ele não tá fazendo poção mesmo? Nossa, o nível 4 já é direto. Boa. 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 Quadrilhão. É quintilhão. São 100 quintilhões. Aí, ela upou. O que que faz aqui? 50% do limite do bônus da uma guarita. Caralho. Boa. Ô, porra. Tá vindo um monte. Para de vir. Preciso de poção. Preciso de poção. Tá bom. A profissão tá vendo pelo menos um pouco melhor, né? Ok. Ah, a gente vai conseguir mais um. Vai ficar 50%. Vai conseguir, vai conseguir. Boa demais. Meio que vocês não tão fazendo nada, assim. Isso que é muito doido. Porque eu não tenho muito o que vocês fazerem nessa aqui. Porque isso aqui é só rei, gente. Isso aqui vocês não podem atirar no rei agora. Porque senão a gente não ganha... Aê, mais um. A única... Uma coisa que vocês estão fazendo. Comprando mensagem destacada. Isso vocês estão fazendo. E ajudou bastante. Isso com certeza vocês estão fazendo. Foi bom. Mas é, foi mais um. Tá 50% então. Incept... Oxe. Incept é foda. Incept é difícil demais. Chegar em um septalhão é muito complicado. Ah, e comprando também. Estão comprando uns upgrade aqui. Que ajuda também bastante. Ixi, o foda é que agora acabou a poção que tava aqui. Não tá sendo tão bom mais, não. Ixi. É, mais dois aqui vai ser muito difícil, mano. Vai ser muito difícil. Porque não pode clicar no rei mesmo? Porque tem que esperar eu tocar poção no rei. Pra ele valer mais. Aí você clicar nele antes, ele tá valendo nada. Ele tá nível zero. Se tu tá com poção nível 1, ele vai pra nível 1. Se tu tá com poção nível 6, ele vai pra nível 6. Aí quanto mais poção eu taco nele, maior o nível, mais ganha. Então se você ficar só clicando nele, matar o rei antes de eu tacar poção. Aí ferrou. Aí não vale nada, assim. Ganha muito pouquinho. Muito pouco. Bom, mas esse mais um aqui já vai valer, viu gente? Já vai valer legal. Não vi eu, não. Ó, já tá bom, já tá bom. Vamos liberar aqui. Ó, eles felizinhos. Muito felizinhos. Agora eu tenho que comprar tudo que dá aqui. Calma aí. Agora dá pra comprar tudo que dá, que existe. Boa, boa, boa. Voltamos, voltamos, gente. Voltamos, voltamos. Pode clicar em tudo. Pode clicar em tudo. Dá vontade. Ó, 180. Aqui, ó. Foi pra 180, porque foi 50%. Esse segundo é o quê? Poções 300% eficazes, mas nada funciona sem uma. Tá, interessante. Isso aqui eu acho que é uma boa a gente tentar mais uma vez. Deixa eu comprar aqui as coisas, porque faz tempo que eu não compro também, né? Na última vez eu tô com mil pontos aqui, eu nem comprei. Multitudo tá 99%. Caralho. Pode ir clicando aí, gente. A vontade. Só tô vendo aqui. Tá funcionando, mas eu tô vendo coisa aqui. Ó, mais 60% de QE entrego. Mais 1.3 aqui. Multiplica em mais 1.3. Estor QE. Estor QE é foda. Multiplica tudo mais 50%. Interessante. Estor QE. Ahn... Agilidade da Maguarita. Mais 6 níveis de sacoludo após transcender. Não, vou colocar... Multiplica aqui o I por Clique. Vamos upando tudo que dá ali. Deixa eu comprar aqui os... As coisas. Planejador. Eu quero ver esse aqui, ó. Esse planejador... Nossa, mas 10 mil. Puta merda. 10 mil é foda. 10 mil é foda. 10 mil. Nossa senhora. Boa, compra aí. Compra aí, gente. A nível 4. É que é mais rápido pra chegar no mil, viu, gente? Até porque eu tô pegando mais aqui, ó. Aumenta os efeitos pra ganhar ainda mais as coisas aqui. Bom, mas eu vou pegar a próxima nessa penitência de só poção. É build de poção. Tem que fazer build de poção mesmo. O modo pra streamer? Mas como assim o modo pra streamer? Se é literalmente isso que vocês tão fazendo. Cês tão jogando. Isso aqui é o modo de streamer. O Shite joga. É literalmente isso. Clique aqui o I. Clique aqui o I, gente. Esse é o modo live. Ah, tá. Entendi, entendi. Um, dois. Quatro. É o 4 mesmo. Ó, 115 já. Boa, 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 boa. O... É, cês tão jogando, gente. Cês tão esses três aqui, ó. Esses três aqui são vocês. Eu acho que eu vou resetar, gente. Já vamos resetar pra pegar mais porcentagenzinho aqui, ó. Acho que é uma boa. É só poção agora. Penitência nível 5, tá. Agora é só poção, então eu vou pegar alquimista. Ah, qual? Fortificar ou... Nada funciona... Eu vou pegar fortificar, vai. Vamos parar esse aqui. Não, parar esse aqui. Vamos pegar mais aqui, ó. Não caçar. Nada funciona sem poção. É isso. Poções são 300% eficazes, mas nada funciona sem uma. Tá, build de poção. Vamos lá, poção nível 1 pra... Pro castelo. Boa. Não tem muito o que fazer aqui. Aí! Sub pra esse é foda. Sub pra esse é muito bom. 100% bônus baguareta pra tudo. Não tem muito o que fazer por enquanto. Caralho, não para de vir rei. Tá, a gente tem que chegar em 10 sextilhões de grana. Dessa forma. 10 sextilhões. Vamos upgrade, gente. Vamos upgrade já. Vamos upgrade já tudo. Vamos upgrade já tudo. Nossa, não para de vir. Eu vou 2, então. Meu Deus do céu. Não para de vir rei! Ó, tá em quintilhão. A gente consegue, a gente consegue. Tá em quintilhão já. Ah, meu Deus do céu. Vai, vai. Vem poção, vem poção. Aí, nível 1, meu amor. Boa. Aê, vai conseguir, vai conseguir. Vai conseguir penitência nível 5 desse. Boa. 100... 7 milhões? Ai. 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 Ai dói. É, 100 setilhões, eu não sei se a gente chega não, mano. Porque aí dói. Dói bastante. Ó, a gente tá com mais 400. Tá exponencial o negócio. Só nessa urban já fez 400 moeda rosa. Tá indo bem, tá indo bem. Meus coisinhos. Isso aí derrete. Esse jogo aqui derrete coisinho. Ih, acabou a poção ali. Aí. Tá nível 2, tá nível 2 de poção. Se atacar uma poção nível 6 aqui... Puta merda. Puta, acabou a poção. Ixi. Nossa, tá tudo nível 1 agora. Esses dois são nível 1. Tá ganhando nada de dinheiro. Puta que parevos. Travou tudo. As coisas que não estão com poção... Funciona como se fosse nível 1, vamos dizer assim. Funciona muito mal. Nível 4. Vou colocar aqui. Boa. Sextilhões. Tá fazendo sextilhão. Tá 1%. Será que a gente consegue? Eu acho que a gente consegue, vai. Vai demorar, mas a gente consegue. Aí, ó. Agora sim, agora sim. Liberou o potencial do primeiro, pelo menos. Do... Do Maguarita. Ai! Puta, agora tem que liberar potencial pra criar aqui o I, que senão não vai nada. Puta que pariu... Que o QE tá... Nossa. Olha aqui como que tá. Tá no vermelho. Fica no vermelho ali. Ele não sobe. Não sobe do vermelho aqui, ó. Fica no vermelho. Fica no vermelho. Fica no vermelho. Estacando mensagem, dá uma ajudadinha, viu? Aí, vai, vai. Vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Boa, boa. Agora vai, agora vai. Boa, o subzão foi bom. Subzão foi bom. Boa pra caralho. Vamos. Vamos matar o rei mesmo, que se foda. Pra passar. Ih, vai conseguir mais dois. Tá chegando nos cem, cem setilhões. Tamo indo, tamo indo. Vamos, 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 vamos. Chupa as coisas, gente. Chupa as coisas. Não esquece de chupar as coisas. Bora, bora. Aê, po, são nível seis. Nossa, esse rei vai ser foda. Bora. Aê. Boa. Aê, conseguiu mais dois. Foi mais dois, moleque. Yes. Agora é um nonalhão. Um novilhão. É, esse aí esquece, gente. Esse aí esquece. Deixa eu travar já. Parei. Consegui. Aí, ó. 200%. Estamos com 200% de ganho bônus na penitência. 60% desse. Vamos agora, esse aqui, ó. Esse aí é gamer mesmo, hein. Colete o máximo possível de grana em 10 minutos. Ô, a gente consegue. O máximo possível. O máximo possível de grana em 10 minutos. Esse aqui vai ser foda. Ih, caralho. Deu cinco sub-gift agora, Nogueira. Obrigado. Obrigado, obrigado. O foda é que quando reseta, não vai pro reset, né? As poção. Ou vai? Eu não sei. Chir 7. Vai sim? Então vamos. Ô, caralho. Eu não consigo. Para de clicar, gente. Aí. Vamos ver se vai. Não vai. Não vai, mano. Vai, 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 vai. Chega, chega mais. Chega mais, gente. Deixa eu ver aqui. Só vamos, só vamos, só vamos. Não vai, não vai. É muito ruim, mano. Devia ir, devia ir. Devia ir, devia ir. A gente tem 10 minutos, gente. 10 minutos pra pegar o máximo de grana. Aqui, ó. Pera. Deixa eu trocar pra eles ficarem fodidos. Troquei pra eles ficarem todos fodidos. Vamos, 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 vamos. A gente tem que fazer um septalhão. Compre as coisas, gente. Compre as coisas. Tá, porra. Nossa senhora. Barulho foi... Barulheira que foi essa. Tá, porra. Compraram pra porra. Puta, porra. Compraram pra porra. Pera. Pera. Calma. Ó, vou fazer o seguinte, gente. Vou fazer o seguinte. Pronto. Pronto. Pronto, pronto. Pra compensar o que o Nogueira fez na outra. Ele deu 5 subgift, mas a gente já resetou. Boa. Pra compensar, pra compensar. Vamos, gente, ó. Tem que fazer a massinha de grana. Vamos pras coisas. Vamos pras coisas. Vamos pro castelo. Vamos pra o castelo. É bom demais. Ó, tamo chegando em 1%. Tamo chegando... Ah, já pegamos mais um. Já pegamos mais um. Agora que eu vi. Agora que eu vi. Já foi o mais um. Nasceu mais dois. Ó, vamos pegar o mais dois. Que isso? É o rei, mano. Os reis tão valendo muita grana. Mais dois. Já foi o mais dois. Será que a gente consegue? Será que a gente consegue mais três? da porra? Caralho. Vai conseguir mais três. Um AK? O que que é AK? O que que é AK? O que quer dizer 1 AK? Quanto que é 1 AK? Meu Deus. Ah, ela upou. Não, não sei. Nossa, ela tá upadaça. Olha aqui. O no mon. Meu Deus do céu, gente. Tá mais três, mano. Mais três é absurdo. Será que chega em mais quatro? É... A Julietion. O que que é? A J é a Juliet. O que que é? Não. Depois de nonalhão, vem a J, que é a Julietion. O que que vai ser AK? A Julietion A gente vai chegar no AK A gente vai chegar no AK, mano Não para, não para, gente Só vamos Dá uns barulhão, dá uns barulhaço Meu povo O Kiwi está pronto Está perto, está 30%, está 30% Vamos indo Será que eu vi no YouTube o pessoal falando Ah, devia balancear esse negócio, o Felps derreteu o jogo Falei, ainda bem, mano Ainda bem Ainda bem que derretemos mesmo Imagina jogar, chegar nessa parte que eu estou Depois de um mês inteiro jogando Nossa senhora Nem a pau Tem que ser derretido assim mesmo Tem que ser rápido Vamos lá, vamos lá O tempo restante, o tempo restante A gente consegue, a gente consegue Mas eu quero saber o que significa AK Vamos ver se a gente consegue saber, né Ó, mas 1600 Nossa senhora 1600 Só nessa Aê, AL Chegamos no AK Agora é 10 AL Deixa eu ver o negócio Ah, que aí vira E40 E34 Entendi Quero saber o que vai virar Juliacion 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 é foda Ai, acabou aqui Acabou a poção Puta, a gente não tá ganhando nada Acabou a poção no castelão Pronto Acabou o terceiro Mas olha isso aqui Foi mais 4, mano Mais 4 é incrível Tá bom, gente Tá bom Tá bom Acho que tá bom A gente não vai descobrir Por enquanto O que é o AL Porque é muito longe Foi bom Foi bom Foi bom Pra eu ter só mais um rei aqui Eu vou esperar só essa poção aqui Boa Eita porra Caveira Fire Mandou 5 subgift Puta que pariu O Orionine Mandou mais 3 subgift Aí também Mais cedo Será? Meu Deus do céu Mano, onde tá indo essa poção? Tá indo embora Ela tá indo pra onde? Por que que eu não fora? É que tá tudo muito alto? Será? Deve tá acumulando Sei lá, mano Ó, 2 mil Só nesse reset Nossa, mas 10 AL A gente não consegue não, mano 10 AL O tempo tá acabando ali O tempo tá acabando Já chegamos no AK É, então Será que a gente chega no AK Pelo menos pra saber o que significa? Mas vocês não podem comprar nada Vocês não podem comprar nada Pra gente chegar lá Pra ver o que significa Não compra nada Não compra nada, gente Ai, compraram não Compraram não É, vai acabar o tempo Mas foi muito bom, mano Mais 4 foi ótimo 240% Caralho É, agora tá acabando Todos os bônus Porra Ah não Mas tá acabando aqui debaixo Ui, é nível 6 Tá quase, tá quase Tá quase chegando Aquilolion 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 Só uns treco Vai acabar o tempo Vai acabar o tempo Acabou o tempo Mais 4 Foi bom Foi bom demais Foi bom demais, gente Ó 3 mil Num reset só 3 mil Meu Deus do céu Qual que é o outro Que a gente pode tentar aqui 80% Nossa Aqui é Multiplica tudo em 200% Mas reduz 1% Por clique Tá, esse aqui Agora que eu tenho A metralhadora infinita Vai ficar muito mais fácil Vamos tentar chegar mais longe A gente consegue A gente consegue Dá pra pegar a coroa É verdade Não, mas ó 303 mil Não sei se vale a pena A gente dá uma guarita Mas 9 mil por cento Ah, porra É porque já tá Vai ser mais 50% Mas tá mais 9 mil Mais 50% Em cima disso aqui Acho que é isso Eu vou comprar aqui Vamos transcender Então Ah, mas ó Eu vou transcender duas vezes Eu vou transcender duas vezes Porque cada clique Já vai tirar uma porcentagem Agora já tá valendo Qualquer clique Em qualquer lugar Então eu vou resetar já já Eu vou só começar aqui Ah Vamos aqui Mais 50% Aqui Uma guarita Ah Tem mil ainda A quarta coroa A gente libera mais uma penitência Aqui, ó Aqui nível chegamos Todos os upgrades trancados No nível 1 Oh, da hora Eu adorei isso aqui Fica só no nível 1 E a gente tem que chegar O mais longe possível Esse aqui Eu preciso da ajuda de vocês Esse aqui Eu preciso da ajuda de vocês Pra caralho Mas deixa eu upar mais aqui Vai ficar nível 1, mano Mas aí Eu acho que Os coins aqui Eu acho que funcionam Não funciona? Mais 80% Multiplica coins ganhos Agilidade da uma guarita Vamos lá Acho que é tudo nível 1 O tempo todo Ah, mas é isso aí, ó Já conseguiu mais 2 Já conseguiu mais 2 Ah, mas a gente não vai ter profissão nunca A gente nunca tem profissão Mais 2 Vamos ver Mais 3 Tem que chegar a 1 bilhão Tem que chegar a 1 bilhão 1 bilhão Fui almoçar Oh, não chega lá Mais longe que isso não, hein, gente Falando a verdade pra vocês Acho que o mais 4 É o ápice do ápice do ápice A não ser que tenha poção Porque senão não vai A gente não tem nada, mano Perdemos tudo E a lua, hein E a lua, hein Danado Mano, peraí Ele tá de Ele tá de Capacetinho Tá É, mensagem destacada vai dar uma ajudada agora Viu, gente Nossa, tudo nível 1 É, é, é 1 Nossa, é triste É triste, é triste Ah, a gente liberou aqui o lixo também, né Ah, aqui, ó 30% tico d'ouro Mais 6 O resto de cinza Eita 60% bota espinho Mais 3 casconto 40% remove o pior tico Dá pra botar infinitos espinhos Não entendi isso aqui 60% Ué, não entendi Espinho Deu pra entender nada Nossa, não tá nem 10% ainda, gente Chegar no bilhão é difícil Chegar no bilhão é difícil Gomesu, obrigado pelo 100 bit Fazer o seguinte, fazer o seguinte, ó Fazer o seguinte Pronto Pronto Vamo ver, vamo ver, vamo ver O P2Win aqui, o P2Win É, eu Badei o P2Win, badei o P2Win aqui Ó, tem que clicar no Kiwi, gente Boa, boa, boa Clica no Kiwi, clica no Kiwi Não no Maguarita Clica Kiwi, clica Kiwi, gente Maguarita é depois Não dá pra comprar, gente Não tenta comprar, porque não vai Não vai, não tem como Mais 4 já vai ser bem bom, gente Mais 4 e boa Tem mais que isso, a gente tem que deixar Tipo, uma semana farmando aqui Porque não vale a pena Ou o Multitudo tá bem alto Aí vale a pena também Se o Multitudo estiver bem altão Aê, mais 4 Pronto 280% Aí, ó Boa É, vai Agora vamo Não pode nem clicar mais O próximo vai ser Não pode nem clicar mais Deixa eu resetar aqui É Acelerar o tempo Clica nos reis, gente Clica nos reis Rei, 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 rei No rei, gente, no rei Atira no rei, atira nos reis Upa as coisas, upa as coisas Upa tudo, upa tudo Esse aqui, a eficiência tá em 191% Vou tentar chegar mais longe Eu tô acelerando tudo pra chegar mais longe Clica no rei, clica nos reis Rei, só vai, só vai Rei pra caralho Vai clicando, vai clicando, vai clicando, não para Não para, não para, não para Aê, boa E compra as coisas, não esquece de comprar as coisas Tá, tem que chegar em 10 sextilhões Ah, a gente já pegou mais um Já foi mais um, boa demais 10 sextilhões a gente chega, a gente chega fácil Chega fácil, chega fácil Ah é ó, já pegou 100 setilhões chega também Clica no rei, clica no rei, não para Não para, não para, não para Só vamos, só vamos Não para de comprar também Esquece de comprar as coisas, gente Só vamos, só vamos, só vamos Essa velocidade é absurda Ih, agora com o sub já foi Agora com o poçãozinha Já foi mais um Ó o rei, ó o rei, ó o rei, ó o rei, gente Ó o rei, ó o rei, ó o rei, pega, pega, pega Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí Atira, atira no rei, atira no rei Bateraque, obrigado aí pelo sub Tem que clicar no kiwi, clica no kiwi agora Clica no kiwi Volta clicar no kiwi, 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 kiwi Upa as coisas, upa as coisas Um lonalhão, dá para chegar Dá para chegar para o mais quatro aí Ó o rei, ó o rei Ó o rei, ó o rei Outro rei, nossa Aí, foi mais quatro Mais um rei, meu Deus do céu Esse aqui foi bom, esse aqui foi bom, mano Nossa senhora, a gente está muito melhor que antes É, não sei se a gente chega em 10 a J, não Não sei não, tem que clicar no kiwi, gente Clica no kiwi O kiwi tem que dar mais, gente O kiwi tem que dar mais Tem que comprar mais kiwi É, não sei se chega não Que chega, chega Mas acho que demora muito Tá demorando muito Tá demorando muito Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem Fecha com mais quatro aqui Aí vamos ver quanto que tá ali agora 320% Nossa senhora O posador de kiwi Lima É o que a gente pegou hoje Então acho que não vale a pena Pegar Beber água Ai ai Nossa, mas está muito a porcentagem Nossa ué Ué, ué, ué Só faltou uma coroa Engasguei pesado Engasguei pesado Eita nóis Quase eu tô indo Embora Deixa eu ver esse espinho aqui Ah, mas eu Ah não Taca espinho aqui Remove o pior tico Aí Ah, tem como colocar dois Dois espinho Em alguns lugares Bota espinho Mais três 280% 250% Caralho Legal 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 Maneiro pra caramba Deixa eu resetar aqui Aí eu vou pegar a profissão de fortificar E aguardar pra próxima Mas ó Agora ele tá com 1400 Eita pô Quase banei alguém Quase banei alguém Multitudo 154% Nossa senhora Pode ir gente Pode ir Só vai Só vai Só vai Upa tudo Upa tudo Só vai que vai Upa as coisas Tudo Eu vou deixar 154% Do multitudo mesmo Aproveitar isso aí Upa tudo Aqui ó Ó o rei Ó o rei Como vai Nossa senhora Esse rei aí Caralho Tem que fazer mais kiwi Mano Tem que fazer mais kiwi Faz mais kiwi Faz mais kiwi Tem que comprar Tem que comprar Tem que comprar Eita nóis Tô fazendo esse aqui Virar muito Não sei se isso tá valendo a pena Vamos lá Vamos lá É o mesmo ganho Até agora Tem que fazer passar gente Clica no kiwi Clica no kiwi Clica no kiwi Tô fazendo mais kiwi Passar Ele vai alimentando Os trequinhos de trás Pro rei valer cada vez mais Nossa senhora Tá dando muito já É que o multitudo Também ajuda pra caramba Né Pronto Agora vai ser o último Agora vai ser o último mesmo Aê 1271 Só com o mesmo rei Praticamente Foram uns Ah foram 20 reis Né Tudo bem que foram 20 reis Mas Foi foda É que essa porcentagem aqui Tá muito alta mano 320% ali Mais os upgrades Que eu já peguei Mais o multitudo Que é 154% O fortificar Que agora tá 9% Que vai aumentar ainda mais tudo Puta merda Vai ser muito foda mano Vai ser muito foda Na próxima que a gente jogar isso aqui Se preparem Se preparem Porque vai tá absurdo o negócio Por isso que eu vou deixar o fortificar aqui mesmo Pronto Tirei Tirei os Tirei os Mas é isso gente Hoje foi bom demais Avançamos de montão Por hoje é isso Na próxima a gente continua upgradeando tudo E talvez vejam o que que é essa parte do que abre qualquer porta Acho que tem a ver com a lua Acho que sim hein Não sei Vamos ver Vamos ver Vamos ver Obrigado Nogueira Por mais 5 sub gift aí Valeu Valeu Mas é isso Viu gente Obrigado Nogueira Que deu sub também Valeu Valeu É isso Na próxima a gente continua Só vamos Ih 15% já